Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do canal Nerd React, eu sou o Lino Então você que não vai receber vídeo, já deixa o like, compartilha, se inscreve e ativa o sininho Galera, trazendo aí no canal, não sei se é a primeira ou a segunda vez que eu estou trazendo Lanzinho aí, Anya e Lloyd respondem em SpyXFamilyVR Galera, eu vejo praticamente todos os vídeos do Lanzinho E eu vejo os reacts dos vídeos do Lanzinho Tipo assim, é a Simson Silva, Geral Fazenda, que é o Laura E mano, eu gosto muito dos vídeos dele O que acontece galera? Como é um conteúdo um pouquinho diferente que eu vou estar trazendo Aqui é um react de um vídeo um pouquinho diferente do Rap Geek Esse cenário que eu costumo trazer, galera, eu peço o apoio de vocês Se esse vídeo pegar, sei lá, 100 likes e 500 views Eu trago outros vídeos do Lanzinho, galera, vai depender de vocês Então... Anya e Lloyd respondem, mano, 100 mil views já não são em 3 dias, tá ligado? Mano, foda demais galera, comenta aí embaixo outros vídeos do Lanzinho pra trazer Porque assim bater a meta, 500 likes, 500 views ou se não pelo menos 100 likes Eu vou estar trazendo, beleza? Só não vou estar trazendo os pra trás, muito pra trás que eu já vi galera Porque eu pego em Morro, porque eu gosto pra caramba do Lanzinho Bora pro vídeo E galera, mas antes, se inscreva no William Nimes, canal secundário aqui Link na descrição, você se inscrevendo lá Você vai estar por dentro de outubro quando lançar isso Jason Man, é Mob Psycho Galera, é Bleach É... Spy Family aí, galera Spy Family eu vou estar trazendo a segunda parte aí da primeira temporada Então galera, se inscreva no William Nimes, link na descrição E também patrocine aí Style Geek, galera Se você achava que era impossível você ser um otaku e você ser estiloso A Style Geek prova que você pode ser um otaku estiloso, galera Melhores produtos, vestimentas do Cenário Geek aí pra vocês Camisetas, moletons, tênis bravos, cordões, pulseiras, borá Link na descrição E se você aqui quer acompanhar todos os meus vídeos Você que é inscrito no canal Você tem um descontinho especial Você usando o cupom NERDRT5 Além de você estar comprando um produto bravo, de altíssima qualidade E olha, produto fino, galera Além de você estar comprando um produto lá Você, com 5% de desconto Você ainda vai estar ajudando e patrocinando o canal demais Tamo junto E roda a vinheta Voltando, galera Bora ajustar o fone aqui 13 minutos e 7 Bora lá, Honey Lloyd responde Mano, eu quero muito ver isso Bora lá, galera Ajustar aqui 1, 2, 3 e play Aninha vai ganhar amendozinha Lince negra Tá ligado? Kid Pride Caramba, virou Gasparzinho do Lloyd, mano Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Aninha Você já é inscrito no canal? Se você não é inscrito, não se esqueça de se inscrever e de dar like Se inscrever aqui também, deixa o like aqui também E olha ali, meu pai Ele tá mexendo na geladeira Por que que meu pai é mais alto que a geladeira? Ô pai, você não tinha dinheiro pra comprar O que que foi? Com o que você tá falando? Aninha tá falando com a parede, pai Você tá gravando de novo mais um daqueles vídeos? Não tô não, pai É mentira Mais um vídeo, né? Aninha não faz essas coisas, hein, não Eu tô quase preparando o jantar, viu? Ô pai Aninha vai te fazer umas perguntas Mas não é porque eu tô gravando não, tá? Aninha vai fazer umas perguntas que o pessoal mandou pro senhor Só pra gente ser mais amigo, já que você é meu pai Então Aninha vai te fazer as perguntas Tudo pela missão Vai fazer as perguntas Ok O que você acha sobre a Aninha querer ser como você quando crescer? Principalmente... Que palavra difícil, pai Em relação à sua profissão Profissão Profissão? É... Eu acho que seria incrível se você seguisse a minha profissão de psicóloga Mas Aninha não sabe entender mentes Porque... Aninha... Aninha não pode contar o porquê que Aninha não consegue entender mentes Tá, não É porque eu leio mente, papai É porque... Você é muito inteligente, Aninha é meu animal Verdade Daria uma ótima psicóloga, mano Calma, hein, viu? Você vai ser, Aninha Você vai ficar... Por que que você sempre usa terno? É porque eu voltei do trabalho há pouco tempo Ah Mas você dorme de terno também Como é que você sabe? É porque ela vê você escovando dente com terno Não, mas depois eu vou lá tomar um banho Caramba, deixa eu ler as perguntas Aninha Você acha que o Daniel gosta de você? E você gosta dele? O papai pergunta isso pra Aninha direto Ah, Aninha, por que que você não vira amiga daquele menino rico? Aí eu falo Ô pai, ele puxa meu cabelo Não dá certo Mesmo uma vez que ele pulou Ciclete no meu cabelo Só que era ciclete de melância Melância? Melância? Ele tá perdido aí, eu não achei Tá brincando Não acredito Você vai dar um trabalho Mas eu falo pra você fazer amizade É que precisa, sabe? Você brigou com ele Tem que fazer amizade É pra salvar um brunho, né? Então você tirou isso É porque você falou Que se eu não fizer amizade com o rico Ninguém vai bancar as despesas da Aninha Ah Não, não falei isso não Lloyd, você já sabe o segredo da Aninha? Que segredo? Aninha tem muitos segredos, papai Ah, é? É Me fala um Você não é meu pai Aninha tá brincando Não me exporta Não me exporta Calma, filha Não vou te exportar Porque agora você é minha filha Só agora Antes você não era Mas Aninha foi sempre minha filha É você que falou Boa Eu tava só testando Aprendeu bem Quase Testando a forma O que você falou aí? A missão de ser uma filha super incrível pra você Ah Entendi É que você gosta de... Pai, por que você não pegou? Porque você só jogou, filha Agora quebrou, Aninha Não quebrou É de prático É de prático? É Ó, de novo Pai, você tá muito... Ih Oxi Papai é místico Papai é místico Aninha, por que você não fica calva? Pai, você não vai fazer isso com o Aninha Mano, virou meme Virou meme Virou meme, não é possível Não tem nada Não tem nada Porque Aninha Aninha já é muito bonita pra sociedade E se Aninha conseguir ficar mais bonita ainda A sociedade vai morrer Então Aninha tem que dar um jeito de ficar mais feia E é por isso que você tem que raspar a cabeça Não faz isso não Tô tendo ideias muito ruins Né? Seus papos tá muito complicados, Aninha Tá muito além Aprendi nem escola Ah, sua escola aí, tá? É Tá bom então Você que me pôs lá Você que me pôs lá Você tem um ponto Papai Ô pai Tem uma pergunta muito boa pra fazer pra cada câmera Papai Pra fazer pra você Por que as horas são horas de pai? Gira com o meu dedo assim, ó Por que? Porque Aninha vai te perguntar uma coisa Uma coisa secreta Que não vai ser uma secreta O senhor gosta da mamãe Eu esqueci o nome da mamãe A pergunta, ó É que é ela É minha esposa, né? Por que você é transversal? Você é namorado Que vergonha, mamãe É, só porque a gente precisa Só porque a gente precisa Mas por que você precisa, papai? Porque você gosta dela É porque eu precisava De uma mãe pra você É por isso Você precisa ter uma mamãe Uma mamãe Confia que é por uma mamãe Ai, Cari Aninha O seu pinguim é mais alto que você E o Damien também Será que ele não está disfarçado pra te espionar? Não acredito que aquele bicho fez isso comigo Não! Damien da Silva Ele é o Damien Não tá vendo a cara dele? Damien da Silva Aonde você até tirou isso? É por isso que ele faz bullying comigo Pai, eu posso exportar ele? Exportar? Como é que você sabe o que é exportar? Eu não sei o que é Mas eu vi na TV Que é quando você pega e bota dentro de uma caixa E vir no correio fazer vídeo pra eu Poxa Pai, você não viu nada, ok? Aninha não gosta do papai mais Porque o papai está planejando com aquele bicho ali Morreu? Eu não estou fazendo nada Mano, tá muito além esse vídeo Que eu estou bugado, mano Me dá minduim? Você quer minduim? É só por isso que eu amo o papai, né? É só por causa do minduim É Entendi É normal, eu estou acostumado já Só a minduim Aninha vai Mano, eu não sei chegar Pai, Pai, Pai Meu Deus, é culpa do Pingo O que você está fazendo? Pai Meu Deus, Pai, sai daí Pai, Pai Eu vou ter que chamar mamãe Pai, eu não santo Eu não sei o número da mãe Eu estou passando mal Eu estou passando mal Do nada, Gojo Pelo amor de Deus, ajuda o cara ali O cara está preso Por Twitch, Satoru Bojo, Cameraman Não Satoru Bojo, Cameraman Espera aí, Cresco Espera aí, expansão de domínio Pai, eu vou deixar a câmera bem aqui Tá, então eu vou deixar do enquadramento Nossa, Satoru Gojo nos bastidores Mandei ferrando É bom então, Pê Mas é, acho engraçado você saber o que é enquadramento Ai, mas eu vi isso no YouTube Era um tutorial Caramba, esse tal de YouTube é bom mesmo Não é? Eu vou começar a acessar essas redes sociais Não pode, Pai Olha o dedinho dele Todo mundo se sente no primeiro encontro, né? Você ficou vermelho? Não, pode apostar que eu fiquei vermelho Eu sabia que a mamãe tinha te chocado Pode ser de jeito que foi uma explosão de sentimentos Explosão? Teve algumas explosões de sentimentos, sim Uma granada? Eu lembro Ela não tava lá Anha, o que você quer ser quando crescer? Anha, vamos a piada de velho mais alta Não faz isso, você é velho Lloyd, como foi saber que a Anha deu um soco na cara do Damien? É, isso aí foi um problema e tanto, né? Eu fiquei um pouco decepcionado, tá? Um pouco? Eu falei pra você se comportar e você fez besteira Mas, ao mesmo tempo, foi o que a Yor ensinou pra ela, né? E ela executou muito bem, eu fiquei um pouco orgulhoso, né? E você passa o pano pras coisas que a mamãe fala, é? Eu não passo o pano, não Você tá apaixonado Passando o pano? Você vai se casar, você vai se beijar Anha, como foi treinar com a Yor? Anha, gostou de treinar com a mamãe Eu até fui muito bem no negócio de queimada Foi, foi mesmo, você aprendeu a arremessar Com muita força, você parecia até um jogador profissional Sério, Anha? Sério? Mas eu fiquei sabendo que você perdeu mesmo assim, né? É porque tinha um moleque lá que parece que fez academia desde que nasceu Um moleque era todo esquisito Parecia um personagem de Roblox Você na academia desde que nasceu é moda Que susto, assim que já tá acabando Falei, não, mas já foi 12 minutos Incrível Cala a boca, só eu posso ser o Deadpool O seu posso ser o Deadpool Tende a referência O que você veio fazer depois que o seu, ó Trabalho acabar Trabalho? Trabalho Bom, meu trabalho é trabalhar mais Faz sentido Mas papai, por que você não é rico? Ah, é que ser muito rico é difícil, né? Tem que bancar, bancar casa Mas o riquinho, ele é rico É, vai ver o que tu faz dele, ele faz Ele não sou um psicólogo, não Por que você é psicólogo, então, se não dá dinheiro? Nossa, jogo na cara Ah, foi até embora Vai chorar, vai? Ania Desculpa Ania, o que você acha do tempo? E a Célia tava a primeira surra, tá ligado? Porque vocês insistem tanto em saber do riquinho Vocês por acaso querem que Ania seja amigo dele? Ania já tenta isso pela missão Mas é difícil, porque o riquinho é todo Ai, não me toque, pipipi, papapó, só pobre com prime Nem sei o que é isso E aí fala essas coisas aí Fala, Lloyd, o que você faria se por acaso Sua filha conseguisse ler pensamentos? Não estou dizendo que ela consegue É só uma curiosidade Melhor comentário É uma curiosidade bem diferente, né? Bem interessante, na verdade É, vamos pensar aqui Estabelecimentos, isso seria extremamente interessante Seria muito útil na espionagem É... Olha, isso seria bem legal É um poder bem interessante, né? Sim Poderamente Mas ao mesmo tempo pode ser perigoso pra você Se as pessoas descobrirem algo assim Seria perigoso É, seria muito perigoso mesmo É, mas é bem legal Que bom que ele não sabe Ania vai sair Lloyd, você sabia que o Damon está gostando da Ania? Você apoia tudo isso que eu sei Como assim ele está gostando de você? Que negócio é esse? Eu também não sei Eu achava que ele não gostava de mim Porque ele me bate Ele te bate? É no argumento Ah No argumento Olha, já mostrou ao Lloyd sua arma com silenciador? Ô pai Oi Se eu te mostrar uma coisa Você vai ficar Ficado Acho que vai Não sei se foi uma máscara de algum filme Que isso, Ania? É nerve, papai Olha que nome Não, Ania Olha, deixa eu mostrar pra tu Aqui no braço Ania, não Não Ania Deixa eu mostrar a mão aqui Não, não, não Não, não Dá isso aqui Desculpa Não queda, Ania 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 Não, não Ai meu Deus Como é que você me comparaça agora? É ferigoso Ania Onde você encontrou isso, Ania? Onde você comprou isso? É verdade, papai Não é aquela pistola Na choppia, tá ligado? Ania, o que você acha? Olha pra essa coisa Olha a pose dele, mano Agora que eu tô vendo a pose dele Mas por que você tem isso, papai? Mas quem que disse que isso é meu? Isso não é meu não Ah, você deve ter pegado emprestado O que? Eu não sei nada disso aí Não, pega, pai Lloyd, como é que você se... Digo, especialista na saúde mental? Especialista, é... Não entendi por que ele gaguejou, né? É porque ele tava digitando Mas, olha, normal Você trabalha bastante Você estudou bastante Agora você trabalha bastante Agora você ganha dinheiro É, não Pai, você estudou bastante? Estudei Então você me viu, Pânia Você falou que se eu estudar Você ia ser rica Sendo aí Ania O que você acha do emprego do seu pai? Ela tem um ponto Ela tem um ponto Ania gosta muito do emprego do papai Porque ele só fica em casa Nos finais de semana Aí ele não duvida Que eu tenho capacidade De leme... Ler... Mentos, sabe? Aquela docinho Que tem descrição e tal Você gosta de lê mentos É que é divertido Você nunca tava no chuveiro Não tinha nada pra fazer Ficou lendo o shampoo? É, mas geralmente A gente vai ficar no shampoo No chuveiro, especificamente É que ela come bala no chuveiro Então você tá roubando bala Nunca fiz isso Eu vou ser preso Se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar o seu like E também de se inscrever no canal E assistir os outros vídeos da Ania Ania é muito feliz Então você tem que assistir Ania recomenda o de Jojo Vocês querem que eu traga o de Jojo? Eu vou trazer Tudo bem que eu já tô gravando um outro da Ania Pra deixar gravado aqui Lembrando, galera Se vocês querem o de Jojo Ou querem outro do Lanzinho Que eu vou estar trazendo aqui Na verdade eu já vou dar um spoiler Eu já vou gravar em seguida, galera Ania Forger reage A tour pela minha mansão Damian Galera, eu não vou reagir o Damian Tour pela mansão Porque eu já vi em off O Damian Tour pela mansão Mas então, em compensação Eu vou reagir Ao vídeo da Ania Reagindo ao tour do Damian Tá ligado? Vai ser um react no react Genial Então é isso Vai ser o próximo vídeo Se vocês querem ver esse react Do react Eu só vou deixar bastante like Sem like Ou 500 views nesse vídeo Eu vou estar trazendo, beleza? E falou!